O Ministério da Saúde emitiu o registro de mais 24 profissionais com diplomas no exterior, participantes do programa Mais Médicos. Ontem o Ministério havia concedido outros 656 registros. A lei do Mais Médicos, sancionada nesta semana pela presidenta Dilma Rousseff, transfere ao Ministério da Saúde a responsabilidade de emitir registros a profissionais estrangeiros e mantém a fiscalização a cargo dos Conselhos Regionais de Medicina. De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, das 320 mil consultas realizadas no mês de setembro, aproximadamente 14 mil pacientes retiraram remédios das farmácias populares com receitas emitidas pelos médicos do programa. De Brasília, Cleide Lopes.